Música Na Operação Verão 2017-2018, o Corpo de Bombeiros está realizando mais de 60 mil ações preventivas. O objetivo é garantir para quem for curtir o litoral gaúcho um verão tranquilo. Entre as novidades este ano está a distribuição de pulseiras para identificação de crianças. As pulseirinhas com espaço para nome da criança e telefone do responsável estão sendo entregues nos postos de salvamento. Os guarda-vidas fazem a distribuição do material. A senhora tem interesse em colocar uma pulseirinha de identificação no seu filho? O nome do responsável? É, Erika. O reforço da sinalização na beira da praia também está contribuindo para a redução do número de salvamentos. Nos primeiros 30 dias da Operação Verão, houve queda de 64% em comparação ao ano passado. A bandeira preta, que indica risco de morte, voltou a ser utilizada. A bandeira púrpura orienta que a presença de animais marinhos. Esse trabalho é realizado pelo nosso guarda-vida, que desce da guarita, que faz um processo de interação com a comunidade, com os banhistas, informando, orientando e, na verdade, trocando ideias, passando informações necessárias, tanto da questão do mar, de ventos e das periculosidades também que os locais de banho oferecem. Então, na verdade, esse trabalho está sendo realizado de uma maneira muito promissora, com mais de 60 mil ações preventivas realizadas em todo o litoral, tanto o litoral norte, litoral sul e também em águas internas. Os números são muito positivos e está motivando bastante todo o nosso efetivo nessa Operação 2017-2018. Outra novidade é o site e o aplicativo do projeto Balneabilidade, com informações sobre a qualidade das águas em balneários gaúchos. Abre a página e vai aparecer a imagem do estado do Rio Grande do Sul, o mapa do Rio Grande do Sul, com os pontos em verde, vermelho ou azul. Os pontos em verde são aqueles em que a balneabilidade está garantida, que foram feitas as medições semanais, e está com balneabilidade. Então, pode ser utilizado sem risco de contaminação. Os pontos em vermelho são impróprios, automaticamente eles não têm serviço de guarda-vidas oferecido, é um local impróprio para banho, então não deve ser utilizado como um local de banho. E os que estão em azul, aparece uma lupa logo acima, então a pessoa clica naquela lupa e vai abrir várias medições em vários locais, que é o caso da nossa orla do litoral norte e litoral sul, onde são vários pontos de medição em vários balneários. Então a pessoa clica naquele pontinho azul, abre e vai ver. Alguns vão estar em verde, outros vão estar em vermelho. Música Música